Olá, nesse vídeo eu irei começar a reativação do meu kefir de água. Anteriormente eu tive que viajar para fazer um concurso e agora eu voltei e eu tinha separado os meus grãos de kefir dessa forma. Eu embalo como se eu fosse realmente fazer uma doação e eu tinha deixado parado. Então, eu preparei sexta-feira passada e hoje é quarta-feira e agora eu vou começar a reativação e eu quero mostrar esse passo a passo. Então, é como se eu tivesse acabado de ganhar essa doação, de receber essa doação. E eu sempre indico, quando eu faço uma doação, essas proporções. 250 ml de água filtrada, uma colher de açúcar mascavo e uma colher de grãos de kefir. Essa quantidade é inferior a uma colher de grãos, mas ela é suficientemente o bastante para conseguir começar o cultivo. Em experimentos anteriores, eu mostrei que dá para começar uma cultura com apenas um grãozinho de kefir. Por segurança, já que nem todos os grãos de kefir comportam da mesma maneira, é ideal utilizar mais. Então, eu vou mostrar esse começo e eu estou desembalando. E vou colocar para fermentar, seguindo essa proporção e fazendo a troca a cada 24 horas. Então, eu estou tentando mostrar, porque tem gente que fica com um pouco de curiosidade de como que é feito na prática. Porque, às vezes, eu falo para fazer um procedimento ou tal lugar está escrito tal coisa, mas mostrar mesmo como que é. E agora, eu já desempacotei ali os grãezinhos de kefir. Dá para ver que tem alguns mais escuros, outros mais claros. Já transferi a água para o pote e vou adicionar uma colher de açúcar mascavo. E aí, tudo isso vai influenciar no tempo de reativação, na qualidade do kefir, no gosto, no cheiro. A questão da água, sempre evitar a água que contenha cloro. Então, eu estou utilizando a água do filtro, mas eu poderia pegar a água de torneira e fervê-la. Para poder retirar o cloro e garantir que não tem nada ali. O açúcar mascavo de qualidade. Eu sempre indico o açúcar mascavo para início. E agora, eu vou adicionar os grãos de kefir. Então, com a ajuda da colher, eu vou adicionar os grãos ali. Eu não vou filmar, mas uma vez adicionado, eu vou cobrir com a tampa. Deixar ela meio solta. E agora, é deixar 24 horas fermentando. E amanhã, eu vou coar pela primeira vez e mostrar como que está os grãos depois deles já reidratados. E amanhã, eu vou cobrar pela segunda vez.